Em meio ao oceano, o espetáculo da natureza começa muito cedo. Estamos no arquipélago de Fernando de Noronha, a 540 quilômetros do litoral de Pernambuco. Os primeiros raios de sol colorem o mar de dourado e logo iluminam um dos lugares mais lindos do planeta. A ilha é uma terra exótica com praias paradisíacas e um mar de cores intensas, que variam do azul ao verde turquesa. O arquipélago é composto por 21 ilhas, ilhotas e rochedos. A maior, onde estamos, tem 17 quilômetros quadrados. E para explorar a ilha, o melhor jeito é a pé ou de boca. Estamos na Praia do Sueste, de onde é possível ver as Ilhas do Chapéu e a Ilha Cabeluda. A água permite que possamos acompanhar o vai e vem de filhotes de tubarões. É maravilhoso, viu? É uma sensação que eu não consigo descrever com palavras. Realmente só você mergulhando e vendo os tubarões que você consegue sentir o que eu senti aqui. Os animais nadam tranquilamente, alheios aos olhares atentos dos turistas. Um guarda ambiental fica de olho o tempo todo. Esses animais, eles são jovens, mas tem 100 dentes na boca. Então não se pode estar encurralando um animal. Aqui, o respeito entre homens e animais é fundamental. Quem quer chegar perto, precisa manter o silêncio. Olha como passam perto dos meus pés. Não pode acuar o animal, né? Então a gente tem que andar junto dele, mas sem assustá-lo e sem acuá-lo. O mergulho com o snorkel é uma diversão por aqui. A água limpa permite uma visibilidade de até 50 metros. As meninas de Brasília saem da água encantadas. A gente viu, ao mesmo tempo, uma tartaruga linda e um tubarão enorme ao lado dela. E a gente falou, não, eu quero voltar. Fernando de Noronha é um dos principais destinos turísticos do mundo. A cada ano, são cerca de 90 mil visitantes. Os únicos meios de acesso são embarcações ou avião. Duas companhias têm voos diários para Noronha. A natureza foi generosa com essa parte do Brasil. São inúmeras espécies de aves que cobrem o céu e as árvores, à beira das encostas de Noronha. Em muitas das praias, as pessoas não podem sequer entrar nelas. Aqui embaixo, olha só, as piscinas naturais. Aí você deve estar se perguntando por que as pessoas não podem entrar justamente ali, que a água é limpa, transparente e tem essas piscinas. Juliana, tem um porquê disso aí, né? As pessoas têm que tomar cuidado com os corais. Exatamente. Tem muitos corais nessas piscinas naturais. E quanto mais se toca e se pisa nos corais, mais a probabilidade de danificá-los, né? De eles morrerem. Eles são seres muito sensíveis. E em qualquer desgaste que eles sofram, eles podem morrer. As águas transparentes e a diversidade da fauna marinha fazem de Noronha um dos melhores lugares do mundo para mergulhar. Quem decide encarar a descida, imagens de tirar o fôlego. Na superfície, golfinhos rotadores. Para a alegria dos turistas, é claro. 70% da área de Fernando de Noronha fica dentro do Parque Nacional Marinho, onde estão algumas das praias mais lindas do arquipélago, como essa aqui, a Baía dos Porcos, com o Morro Dois Irmãos, cartão postal da ilha. A fiscalização desta área é feita pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que segue regras rígidas de controle para evitar a degradação do ambiente. Não pode pescar, não pode ter construções, então é bem intocado, né? Onde os turistas vão, desfrutam ali daquela área, curtem, mas não podem retirar nada. Um dos lugares mais procurados pelos turistas aqui em Fernando de Noronha é também um dos mais bonitos. Um site especializado que escolheu a Praia do Sancho como a praia mais linda do mundo por dois anos consecutivos. E o visual? Fala tudo, né? O mar azulzinho estimula o romantismo. A declaração de amor é escrita na areia. Alessandro e Karina vieram à ilha em lua de mel. Tirar muitas fotos porque a gente não sabe quando a gente vai voltar aqui, então tem que aproveitar bastante. A cada segundinho. A cada segundo. Paisagem que apaixona até quem já veio para cá amando. Foi no pôr do sol, neste mirante no Morro Dois Irmãos, que encontramos o casal de gaúchos. É, o lugar parece despertar um romantismo a mais por aqui. Ficaram noivos aqui. É, acho que é o nosso lugar ali. Só nós na praia, daí foi o momento que eu escolhi, assim, a praia era só nossa. Um momento bem especial para a ocasião. Já a família do Rio de Janeiro, há mais de 10 anos, vem a Noronha. Essa é uma paixão antiga. A gente gosta muito de Noronha. A gente vem mergulhar, né? A família toda mergulha. Para quem gosta de coral, tem. Para quem gosta de peixe, de vida marinha, tem. Diante de um visual desses, qualquer um se sente apaixonado. Nem que seja pela natureza, não é mesmo? Só temos a agradecer. Obrigada, Noronha, né?